Fala galera do canal, bom, estamos de volta, o pessoal tem acompanhado aí os vídeos de customização das armas, upgrade e tudo mais mas hoje eu vim mostrar uma coisa um pouco diferente aqui, vim falar sobre um assunto um pouco diferente que é uma coisa que eu tenho, muitas vezes assim, eu levei já muita gente para atirar pela primeira vez e eu tenho falado no vídeo aí bastante sobre pistola, revólver, meio que também essas são as armas aí de mais, como eu diria assim, fácil acesso no Brasil se comparado com fuzil, então eu decidi fazer esse vídeo aqui que é mais ou menos para ensinar o pessoal, dar umas instruções aí para o pessoal que ainda não é tão acostumado com arma e o pessoal que está tendo aí o primeiro contato que é falar sobre a empunhadura, qual é a correta empunhadura e a melhor forma de empunhar a sua arma para quando você vai efetuar os disparos aí e tudo mais mas antes de mais nada, se você está chegando agora no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like a gente está aí rumo aos 10 mil inscritos, o pessoal tem dado um feedback legal aí nos comentários lembrando que eu tento responder todos os comentários sempre que eu consigo e também pedir para você seguir lá no Instagram, no arroba canal bala no alvo lá eu também tento postar foto, tento postar alguns conteúdos lá às vezes rola uma pergunta, uma enquete, alguma coisa assim então fiquem de olho lá também bom, mas vamos lá o que eu vim mostrar para vocês hoje aqui? eu estou com duas armas, eu estou com a minha Glock 17 aqui que vocês viram aí no último vídeo se não viram, eu vou deixar o cardzinho aí para vocês tiram o vídeo de customização do upgrade aí da nossa Glock 17 e juntamente com ela eu tenho aqui o meu Taurus 605 em 357 ou 38 lembrando, as duas armas estão limpas, estão frias, não tem munição, não tem nada, ambiente controlado e eu vou mostrar para vocês aqui as corretas empunhaduras para pistola e para revólver e quando eu digo correta, esse é o método que eu tento passar para o pessoal que vem atirar a primeira vez existem alguns fundamentos aí que você quer seguir primeiro, para não se machucar segundo, para que a arma funcione da maneira correta bom, então vamos começar aqui com a pistola o que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer empunhadura da pistola primeira coisa, você tem que ter uma mão forte, uma mão base uma mão que vai ser a sua mão ali de base para empunhar essa arma no meu caso, eu sou destro, mão direita a mão direita vai empunhar a arma de uma maneira que você não precise da mão esquerda para fazer para segurar essa arma então basicamente o que eu gosto de falar primeira coisa, você vai tentar deixar a mão o mais alto possível na arma então a gente tem aqui essa rebarbinha aqui da arma basicamente é onde a minha mão vai parar ela vai ficar bem aqui em cima e por que? primeiro fator é, como que eu posso dizer? uma melhor estabilização da arma então você vai segurar ela aqui em cima fazer a empunhadura você tem uma arma estável na sua mão acho que dá para ver aí mais ou menos então eu tenho a arma está estável segunda coisa, o recuo se eu seguro a arma com a mão muito aqui para baixo vocês estão vendo que cabe um dedo aqui em cima eu ainda consigo efetuar disparos com ela mas quando eu efetuar o disparo eu vou, apertei o gatilho aqui a arma vai recuar a alavanca que tem aqui é muito maior porque eu estou deixando um espaço entre a minha mão de base e a arma então assim, a arma vai ficar meio solta na minha mão esse aqui é um dos principais motivos que você vê panes numa pistola semi-automática por que? porque você vem aqui dá o disparo ela vai dar aqui o o coice quando ela der esse coice não vai ser forte o suficiente para ciclar a arma então ela vem aqui abre um pouquinho ejeta às vezes ejeta a sua cápsula o seu estojo mas na hora de voltar ela não vai ela não vai alimentar e consequentemente você vai pressionar e não vai disparar nada porque ela não fez o ciclo correto então primeira coisa a mão o mais alto possível aqui na arma e aí a sua arma ela tem essa rebarbinha justamente para te proteger do slide porque se você deixar ela muito alta aqui esse slide vai vir aqui atrás e vai cortar a sua mão então você vem aqui o mais alto possível dedo fora do gatilho abraça bem aqui o grip né essa é a sua mão de base com isso aqui você tem que ser capaz de efetuar os seus disparos às vezes você está com alguma coisa na mão uma sacola uma criança no colo alguma coisa você tem que estar como? pronto aqui só com a sua mão de base forte o suficiente para segurar essa arma aguentar o recuo e efetuar os disparos mas se você tem as duas mãos livres aí é que entra a sua mão de apoio que no meu caso é a esquerda então eu tenho aqui a mão direita como base e a mão esquerda vai servir de apoio então você olha aqui ó a mão esquerda ela vai entrar do lado esquerdo da arma eu estou segurando aqui com a minha mão forte o que vai acontecer com a mão de apoio primeiro erro o pessoal vem aqui e faz aquela aquela conchinha e segura a arma desse jeito basicamente você está usando apenas uma mão porque essa mão não está servindo para absolutamente nada aqui embaixo o que você tem que fazer essa almofada aqui da sua mão ela vai vir e ó ela praticamente encaixa aqui na arma tá vendo? então eu tenho a minha mão de base e a outra mão vem aqui e encaixa aqui nessa parte que está entre aspas vazia sem nada na minha pistola então eu vim aqui encaixei ela aqui fica os dois dedões livres aqui ou você pode fazer uma pegada que você segura o dedão aqui desse jeito né para ficar ele mais curto ou o jeito que eu gosto de fazer é esse dedão aqui acompanha o frame da arma aqui embaixo e esse aqui deita em cima da mão e você fica com uma pegada bem né bem justa aqui na arma tá vendo? isso aqui permite que você efetue os disparos todas as teclas aqui vão estar soltas né então eu tenho aqui ó vocês estão vendo que o retém do ferrolho ele tá livre aqui acabou as munições ela vai prender aqui para trás você vem tira coloca o seu carregador novo fecha o ferrolho e tá pronto para disparar de novo as duas mãos na arma desse jeito dessa maneira né com o dedão indo lá para frente o que vai acontecer você vai ter mais apoio ó vou tentar mostrar para vocês aqui vocês estão vendo que o meu dedo do gatilho tá aqui e o meu dedão tá aqui então assim ó ela fica bem firme a arma fica totalmente é encapsulada ali pela sua mão e isso te dá muita firmeza na hora dos disparos então essa seria a pegada correta para pistolas semi-automáticas né logo lógico que cada pessoa vai ter o seu jeito de pegar mas lembre-se sempre mão forte sempre o mais alto possível na arma e a mão de apoio tentando esconder o máximo da pistola ali o máximo da arma possível que você conseguir porque isso vai te dar mais firmeza na hora dos disparos na hora de controlar o recuo agora a gente entra no revólver né então vocês estão vendo aqui ó aqui está o revólver então vocês estão vendo o desenho dele e aqui do outro lado está a pistola vocês estão vendo o desenho dela vocês estão vendo que a empunhadura dos dois é diferente mas os fundamentos serão basicamente os mesmos primeira coisa a mão o mais alto possível aqui no revólver né então vocês estão vendo que o grip dele vem até aqui eu estou o mais alto possível aqui no revólver mais uma vez isso vai me ajudar a controlar melhor o recuo e isso vai dar mais firmeza na hora de disparos consecutivos no revólver porém você tem uma diferença tenho aqui a minha mão de apoio e vocês vão ver que com o revólver por ele ser pequeno principalmente no 605 eu basicamente fecho o grip inteiro a mão de apoio vamos ficar de lado aqui de novo ela vai vir aqui do lado e vai fechar aqui na mão base na mão principal então vocês estão vendo que eu tenho mais uma vez o grip todo envolto ali nada dele aparece e esse dedão aqui ele não vem como se eu fosse fazer a pegada da pistola ele ficaria aqui isso aqui não funciona porque os gases do revólver muitos deles saem por aqui pela frente se eu deixar o meu dedão aqui pode ser que eu me machuque então assim o dedão no caso do revólver você vai segurar ele aqui e você pode usar esse dedão para fazer aqui a ação no cão então você faz aqui o disparo simples você pode usar esse dedão para fazer a ação do cão lembrando sempre que a sua mão firme vai estar sempre segurando no revólver e o que vai fazer a ação é a mão de suporte aqui se você não quiser usar o dedão para fazer a ação você simplesmente vai segurar a arma esse dedão ele vem aqui e abraça o outro dedão aqui por cima e você pode fazer os disparos aí de ação dupla bom esse foi um vídeo um pouquinho mais técnico eu diria basicamente porque eu vejo muita gente que vai atirar pela primeira vez e não tem nem noção de como segurar numa arma então eu acho que isso aqui vai dar um pouco de ideia para o pessoal e eu incentivo todo mundo vá fazer um curso de tiro vá atirar pela primeira vez com alguém que conhece e sempre comece de calibres mais baixos e vá trabalhando até chegar nos calibres mais altos espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que tenha sido informativo não esqueçam de se inscrever no canal deixar o seu like se você gostou compartilhar o canal aí com algum amigo que ainda não conhece ajudar o canal a crescer mais um pouquinho e também seguir no Instagram no arroba canal balanoalbo e logo tem mais fiquem ligados valeu